Alô galera do TV Jump, eu, Kelly, que estou ligadinha junto com vocês aqui na programação. Esse clipe marcou um momento muito importante da minha vida. É um momento de transição, onde eu deixei uma gravadora de 6 anos, que era a Warner, estou em uma nova casa, na Ação Livre, e trago comigo os meus sucessos de antigamente, como Baba, Cachorrinho, Anjo, enfim. E junto com eles inclui 3 músicas inéditas, inclusive Você é o Cara. Considere-se a pessoa mais linda do mundo O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O meu certo e seguro A pessoa mais linda do mundo Então ela marca esse momento importante da minha vida. E outra coisa, né? A primeira vez, soltei de paraquedas. Pelo amor de Deus, eu gritei tudo o que eu podia gritar. Não tenho mais voz pra cantar, como é que eu falo? Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo Eu sempre disse que o que eu mais gosto de fazer, como cantora, é videoclipe e show. Então, cara, eu amo fazer videoclipe. É sempre bom poder estar encarando personagens diferentes, enfim. É uma aventura pra mim. E eu fiz teatro há muitos anos atrás E é bacana poder estar relembrando essa coisa de estar criando personagens. É interessante. Cada um tem a sua cara metade, o seu príncipe encantado. Eu encontrei o meu. Tá na hora que vocês encontrarem o seu. Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo Você, você é o cara